Olha, o trânsito está complicado para quem volta para casa no Ixão Norte. É que um acidente deixa o fluxo lento no local. Um motorista morreu após bater de frente com um poste na altura da quadra 106. De acordo com os bombeiros, o corpo do homem ainda está na pista aguardando a chegada do caminhão do IML. Então, paciência para quem volta para casa hoje. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias e é o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. Vou repetir, hein? 999769204. E se preferir, tem o Facebook também. Basta procurar por Band Brasília. No domingo, Brasília sediou pela primeira vez o Circuito Rei e Rainha do Mar, o maior festival de esportes de praia aqui do Planalto Central. Os atletas trocaram a água salgada pela água doce do Lago Paranoá. Veja como foi. O tempo frio não espantou os cerca de 1.400 atletas que participaram das 10 provas de natação, corrida, biathlon, stand-up paddle e canoa vaiana. O pontão do Lago Sul, local escolhido para sediar as competições, ganhou até um pódium para a premiação dos campeões. Uma das atrações da etapa do DF, do Circuito Rei e Rainha do Mar, foi a maratonista aquática Poliana Okimoto, que também é medalhista olímpica. Ela levou o primeiro lugar no atletismo e o segundo no biathlon, que combina corrida e natação. Pela primeira vez, as competições foram realizadas em um lago. E apesar de a densidade da água doce ser menor do que a da água salgada, onde os atletas podem se sentir mais leves, o evento contou com muita animação e dedicação dos competidores. Este ano, ainda haverá mais duas etapas do Circuito, que serão confirmadas pela organização nos próximos meses. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Você vai ficar agora com o Jornal da Band. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau.